No programa Hora Extra desta semana, você vai saber como ficou o intervalo intra-jornada após a reforma trabalhista. O comportamento de profissionais nas redes sociais pode afetar a carreira? E no bloco de entrevistas, o advogado e professor Georges Ferreira fala sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil. Não perca! Não perca!